Música Oi galera, olha onde eu estou Eu estou na exposição Transformers, olha gente Olha que lindo Então vamos conhecer um pouquinho dos personagens Vamos embora Eu não sei como é que é direito a pronuncia Mas eu não estou falando Então é Parece que está escrito aqui Que ele foi o primeiro guerreiro Criado por primos Olha que legal Muito legal, né gente Olha aqui, tem o Megadron Ele é bem grande E pela cara dele É bem forte E bem bravo Ai gente, olha as armas Gente, parece que aqui explica um pouco Tem aqui, explica sobre os Transformers A origem da batalha Bem legal, gente Com um monte de coisa Aí você pode escolher o que você quer ver É muito legal Apareceu na exposição Tem aqui os personagens, curiosidades As sagas Um monte de coisa legal pra gente ver Então agora vamos conhecer mais coisas Mais coisas Olha, algumas armas Gente, meu Deus Gente, esse daí é bonito É bem bonito Vamos ver qual é o nome dele Aqui é o mundo Gente do céu Que barulho Que barulho, gente? Ai meu Deus, olha aqui Ele piscou o olho Ele piscou o olho Ai gente, é muito legal Esse daqui é o Esse é conhecido Esse é o Olha esse daqui, gente Ai meu Deus Olha o barulho Olha o barulho, gente Olha o barulho, gente Meu Deus Gente, eles são gigantes Olha Muito legal Gente Olha Gente Gente Eu tô aqui com um bom bom brilho E Gente Meu Deus Ele é enorme É muito lindo Vamos conhecer mais um ponto, né? Olha que lindo Ai meu Deus Olha Gente Olha Gente O engraçado é que enquanto eu tava falando deles Gente, eu nem parou Ai o que que eu fiz? Já virou Eu dei uma carada Que mal Então vamos conhecer o próximo Gente 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 Isso aqui tá muito perto Gente Que lindo Olha esse Parece que é um samurai Vamos ver qual é o nome dele É o drift Ai gente Ele parece um samurai É muito bonito E esse daqui Então Ele até deu uma encarada Uma piscadinha, né? Gente Esse daqui É o jet fire Ó Vem aí perto Gente 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 Olha que lindo Esse é o jet fire Gente Para finalizar com chave de ouro Nós estamos com ótimos fire Gente Olha que grandão Um louvinho Esse daqui Ai gente Olha que lindo Esse daqui acho que é um dos mais famosos, né? Junto com o Bumblebee, né? Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal E compareçam na exposição Que é no Shopping Anália Franco E vai até Hoje Que triste, gente Só foi até hoje Até amanhã Até amanhã Então Compareçam Beijos Curtar esse vídeo Tchau 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 Obrigado.